Está a circular nas redes sociais o vídeo de um jovem a ser agredido a murro por um elemento da Unidade Especial de Polícia durante as festas de Abrantes. A PSP alega que o episódio terá ocorrido durante a abordagem a um grupo que agrediu outros jovens, mas entretanto já abre um processo disciplinar para apurar a intervenção policial. O vídeo com a duração de pouco mais de um minuto é filmado a partir de uma casa em que o som é pouco audível. Nas imagens, é possível ver elementos da Unidade Especial de Polícia a abordar um grupo de jovens. Pelo menos dois são revistados junto à parede. Mas, a certa altura, um dos elementos da PSP aproxima-se de um dos jovens e dá um murro que quase o deita ao chão. O vídeo foi colocado nas redes sociais no dia 12 de junho e está a ser amplamente partilhado com críticas à atuação da polícia. A PSP já reagiu e, em comunicado, revela que o vídeo que teve conhecimento através das redes sociais retrata uma situação durante as festas anuais de Abrantes. Segundo a Direção Nacional da Polícia, as festas tinham um reforço policial e, perto das quatro da manhã, foram alertados para agressões entre dois grupos de jovens à saída do recinto da festa. Quando a PSP chegou ao local, os envolvidos já teriam dispersado, mas seriam localizados e interceptados. Na nota, enviada às redações, garantem que jovens presentes nas imagens são agressores confirmados por testemunhas no local e que o episódio foi comunicado, inclusive, ao Ministério Público. A Polícia de Segurança Pública abriu um processo disciplinar com o objetivo de ser apurado o que aconteceu durante esta intervenção policial.